Você fazia o que? O que você fazia? Ah, eu trabalhei de uma CMTC, de motorista, de ônibus, no Terminal de Carvalho. Sei. Fazia, eu fazia Vila Formosa e Cemitério da Saudade. Essa linha de ônibus mesmo? É de ônibus, é. Aqueles nomes de Zazul, antigamente. Tá. Outra responsabilidade, né, meu? É, lógico que é. Tá. É muita responsabilidade, era o mais forte. Depois, o que aconteceu? Tive um probleminha, que eu sou rasgado aqui. O que aconteceu? Eu? Eu tive câncer. Sei. No intestino. Você sabe que mata, né? Claro. Tô vivo, né? Graças a Deus. E quando você teve o câncer, você tava na rua? Quando você teve o câncer? Eu? Ah, eu... Não, 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 não. Tava dentro de casa. Uhum. Eu estava dentro de casa. Aí eu cheguei a pesar 17 quilos. Tudo podre por dentro. Aí operou? Ah, arrancou, né? Arrancou tudo. Deus me deu o testão. Você tá quanto tempo na rua? 15 anos. E não teve, nesses 15 anos, oportunidade de voltar pra casa? De ter uma casa, Luiz? Não, mas eu... De sair da rua? Não, não, tudo bem. Eu concordo com você, lógico. Quem é que não quer ter uma casinha? Eu vou lutar pra isso. O que que eu fiz? Já mandei um currículo, o garimpo, pra mim trabalhar, que nem pessoa que trabalha de laranjinha, limpando aqui assim, entendeu? Mandei um currículo hoje. Mas, se Deus quiser, vai dar certo, sim. Vai dar tudo certo. Onde você mora? Vai dar tudo certo. Onde você mora? Hã? Onde você tá morando hoje? Onde você dorme? Ah, eu durmo... Tem vezes que eu durmo aqui, durmo no banco, durmo lá, não sei aonde, em vários lugares. E eu sou feliz, viu? É que é um pouquinho meio doido dormir no chão, é, viu? Mas, eu sou feliz, eu trago alegria, eu conheço todo mundo. E assim, filho, eu não tenho... pra mim não tem... Sabe, eu não tenho rancor. Cheguei, que lhe amou de mim. Que lhe amou de mim? Que lhe amarelo? Eu não tenho rancor, eu não tenho rancor, não tenho ódio, não tenho... Eu sou uma pessoa popular, eu sou uma pessoa que sempre eu gosto daquelas músicas.